Quatro pessoas morreram em um grave acidente na MG 418, próxima cidade de Nanuki. Entre as vítimas está o comerciante Pedro Tokununga, conhecido como japonês, dono de uma lanchonete em Posto da Mata. As outras vítimas são todas da mesma família. Meu Deus do céu! Quem vai falar sobre esse caso é o repórter Lucas Alves, que já está comigo na tela. Boa tarde, Lucas! De Saulo, boa tarde a todos. Este fato que ocorreu, ele deixou toda a região desolada. Foi registrado na sexta-feira, na última sexta-feira à noite, o acidente entre esses quatro veículos. Um carro de passeio em que estava a família, duas caminhonetes e um caminhão. No quilômetro 121 da BR-418, em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. O local fica próximo à divisa entre o estado de Minas e Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas da mesma família foram identificadas como Sandra Almeida Moreira dos Santos, de 25 anos, Breno Pereira dos Santos, de 37 anos, marido dela, e o filho do casal, Henrico Moreira dos Santos, de 4 anos. A filha caçula das vítimas tem um ano e foi a única sobrevivente no veículo. Ela, Saulo, foi socorrida pelo serviço de atendimento móvel de urgência e levada ao hospital de Nanuque, em Minas Gerais, a cidade onde a família morava. Não há informações sobre o estado de saúde desta criança. Já a quarta vítima do acidente, que não resistiu aos ferimentos, ela, no local do acidente, ela veio a óbito, é uma vítima de 57 anos, de nome Masumi Tokunaga, como você disse. Ela era moradora de Nova Viçosa e seguia na rodovia em uma caminhonete enquanto ocorreu a batida. Informações iniciais são da Polícia Rodoviária Federal, que contam que tanto o carro de passeio em que a família seguia, quanto uma caminhonete, eles fizeram uma ultrapassagem em um local permitido. Porém, o carro que seguia sentido a cidade de Nanuque e o outro ao posto da mata do distrito de Viçosa, eles fizeram as ultrapassagens que deu certo, mas o carro que estava à família perdeu o controle, teria, segundo a Polícia Rodoviária Federal, teria perdido o controle do veículo. Foi assim, para o acostamento e quando tentou retornar à via, ele, o carro, o veículo rodou e foi parar na contramão. A caminhonete que vinha em sentido contrário, não conseguiu parar e bateu no carro. A outra caminhonete envolvida no acidente também não conseguiu evitar a batida e foi o segundo veículo que o carro de passeio bateu, após ele ter rodado na pista. Depois de ser atingido pelas duas caminhonetes, o carro de passeio ainda bateu na lateral de um caminhão que passava na rodovia. Assim, Saulo, com o impacto da batida, o motor do veículo de passeio onde a família estava acabou saindo inteiro do veículo e parado no meio da pista. Eu volto com você. Obrigado, Lucas. Muito triste essa notícia que o Lucas acaba de informar esse acidente ali na BR-418, sentido Serra dos Aimorés, até a divisa de Minas Gerais com a Bahia, até o distrito de Posto da Mata, que pertence já à Viçosa, na Bahia, rumo à BR-101. Esse é o comerciante que tinha uma lanchonete em Posto da Mata, comerciante conhecido como japonês, que tinha uma lanchonete em Posto da Mata, distrito de Viçosa e a família, né? Três pessoas da mesma família. Esse acidente que aconteceu ali na altura de Nanuki, pertinho ali, né? Nanuki, Serra dos Aimorés, aqui no Vale do Mucuri, que ficam em Minas Gerais, e o distrito de Posto da Mata, que já é na Bahia, que pertence à cidade de Viçosa. Muito triste, viu?